Olá meus amigos do canal Codonas Maggio mostrar aqui para vocês a instalação e conclusão aqui da chocadeirazinha chocadeirazinha que tem no vídeo anterior hoje acabei de receber aqui o termostato e já fiz aqui uma já adiantei aqui o serviço o vídeo não ficar tão longo né eu fiz aqui o corte no isopor para colocar aqui o termostato né e como eu havia falado eu trouxe lá o fiozinho azul que estava ligado ali na existência que é esse fio aqui dessa que vem direto da rede né trouxe ele aqui e para o k1 e o termostato e levei o casero do termostato para resistência e o outro fio que está ligado lá na resistência é o fio que vem direto da rede aqui da tomada são só dois fio um vem aqui para o K1 do termostato e o outro o K0 vai para a resistência e a parte de alimentação do termostato que eu vou colocar são 12 volts então quem alimenta o termostato aqui essa fontesinha aqui uma fontesinha que eu consegui uma fontesinha de 12 volts que eu consegui de um aparelhozinho que tinha aqui um amigo que o meu me cedeu essa fonte ela é 12 volts então a função dela a função dela é alimentar esses leds que são de 12 volts também a ventoinha que é um cooler de computador e o termostato e para alimentar o termostato é necessita de duas dois fios um positivo e um negativo que vem aqui dessa fonte você localiza qual é o positivo sempre é o vermelho né o positivo e liga aqui onde tem 12v tá de ponta cabeça mas dá para entender aqui ó 12v então aqui é o segundo que é o positivo e esse primeiro é o negativo que é o GND tem que ter muito cuidado para ligar esse termostatozinhos para que não venha a queimar se ele tá invertido pode ser que queime aí você vai ter um prejuízozinho e vamos ligar aqui para para ver se vai funcionar direitinho tá difícil aqui vou dar aqui uma pausa vinha aqui vou ligar e volta a gente voltando aqui e acabei de instalar aqui o termostato coloquei ele aqui no cantinho dele né o ledzinho de canca resistência tá ativada já tá aquecendo aqui a chocadeira aí eu peguei levei a sonda por aqui e coloquei ela ali e a sonda do termostatozinhos então vou amarrar ela ali ainda e deu certo viu o nosso projeto aqui e acabou de disparar aqui 37 38 graus ele chega em 38 ele desligou e é isso aí é isso aí eu vou aqui montar ela aqui para mostrar para vocês o processo final aqui como ficou dá só uma pausinha aqui no vídeo volto já é bom terminei aqui a montagem como falei que aprender ali e amarra ali o sensor para não ficar solto né uma reali na ponta do parafuso e sustenta o cooler e é isso aí a cadeirinha tá terminada a partezinha da água dela aqui já expliquei também em outros vídeos vamos fechar aqui a portazinha dela para ver se a temperatura chega nos 38 graus aqui que tá programada vamos desligar aqui esse outro lado aqui o o leite vai ficar só a resistência ativa vamos ver se ela alcança aí os 38 até para ela desligar desligou de uma passadinha né mas é normal a primeira vez e aí vai estabilizar agora estabilizar em 38 aí eu não gosto muito de 38 eu gosto de deixar ela em 37.7 37.8 aí e é isso aí gente obrigado aí valeu vamos aguardar vamos aguardar mais um pouquinho para poder ver com quantos graus ela ela religa fiz uma pausazinha para não ficar tão demorado vídeo vamos ver aqui tá pertinho de a ligar e se eu não me engano não tá programando isso 37.1 então ela tá programada para 37.8 tá relegando com sete sete décimo de grau e é isso aí já desligou o pé apagou aqui ó ou aqui ou algum probleminha é aqui o problemazinho aqui na extensão que deu aqui 3 o que é não tá nada demais e aí e aí e aí tá beleza 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 a gente voltando aqui Acabei de instalar aqui o termostato, coloquei ele aqui no cantinho dele, o ledzinho de cancá resistência está ativada, já está aquecendo aqui a chocadeira, aí eu peguei e levei a sonda por aqui e coloquei ela ali, a sonda do termostato, então vou amarrar ela ali ainda e deu certo, viu o nosso projeto aqui, acabou de disparar aqui, 38 graus, ele chega em 38 e desligou, e é isso aí, eu vou montar ela aqui para mostrar para vocês o processo final aqui, como ficou, dá só uma pausinha aqui no vídeo e volto já, bom, terminei aqui a montagem, como eu falei que ia prender ali e amarrar ali o sensor para não ficar solto, né, amarrar ali na ponta do parafuso e sustenta o cooler, e é isso aí, a chocadeirinha está terminada, partezinha da água dela aqui, já expliquei também em outros vídeos, vamos fechar aqui a portazinha dela para ver se a temperatura chega nos 38 graus aqui, que está programada, desligar aqui, esse outro lado aqui, o LED, vai ficar só a resistência ativa, vamos ver se ela alcança aí os 38 até que ela desligar, desligou, deu uma passadinha, mas é normal, primeira vez, aí ela vai estabilizar agora, estabilizar em 38 aí, eu não gosto muito de 38, eu gosto de deixar ela em 37.7, 37.8, aí, E é isso aí, gente, obrigado aí, valeu, vamos aguardar aqui só mais um pouquinho para ver em quantos graus ela faz a ativação da resistência novamente, fazer só uma pausinha aqui para não ficar muito longo, e aí, voltando aqui, e aí, pronto, ela reativou a resistência com 37.1, valeu, gente, muito obrigado aí por assistir os vídeos.